Abby Johnson está na outra sala. Aqui? Nossa primeira tarefa é entregar o prêmio de funcionária do ano da paternidade planejada. Abby Johnson. Essa é a Abby, nossa nova voluntária. Abby, essa é Sherry Willitson. Eu seria a diretora mais nova na história da paternidade planejada. Vai mesmo ser responsável por abortos na sua clínica? Eu tenho a chance de fazer a diferença. E o garoto que você sebe pelo resto da sua vida, você sempre vai ser um assassino de bebês. A única coisa que mudou é você, Abby. Você tá se ouvindo falar desses procedimentos? São bebezinhos. Eu não vou me desculpar por fazer um trabalho que ajuda mulheres em crise. Tem uma parte de mim que ainda não tenho certeza. Não sei, mas a única coisa sobre a qual os especialistas concordam é que neste estágio, os fetos não conseguem sentir nada. Desculpa incomodar, mas eles precisam de mais uma pessoa no último quarto. Você pode ajudar? Eu vi. Parecia que estava se debatendo e lutando pela própria vida. Entregamos a ti as almas dessas centenas de crianças. E, Senhor, oramos pelo fim dos abortos. Agradeço muito pelo que fez por nós. Eu não vou esquecer. 22 mil abortos. Como eu posso lidar com isso? Dia difícil no trabalho? Pode-se dizer que sim. Eu vou perdi. Para o seu pai e para mim, você já era nosso bebê desde o momento da concepção. Nós pagamos você para ser o instrumento perfeito da política da empresa. Nós realizamos abortos. Eu não posso mais fazer parte disso. Tudo o que eles nos contaram é mentira. Não subestime as repercussões disso. Você vai precisar de cuidado. Valda, por favor, não faça isso. Valda! Deixa eu te contar o que vai acontecer se você atravessar aquela porta. Parabéns. Acaba de se tornar inimiga de uma das organizações mais poderosas do mundo.